Tá bom? Deixa eu ver o sabor. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu resolvi fazer uma sobremesa, um lanchinho de tarde, um café da manhã com tangerina. Então é o seguinte, pro vídeo a gente vai precisar de 3kg de tangerina, talvez um pouco menos, tá? Eu acho que é exagero. Um pouco de saquê. Lembrando que se você for menor de idade, não faz com saquê, faz com vinagre de arroz. Qualquer coisa que não tenha álcool. Farinha de trigo, açúcar, leite em pó, ovos, óleo de milho, fermento em pó, massa para bolo e gergelim. Começando, vamos fazer o quê? Vamos descascar essas tangerinas inteiras aqui, ó. Meu Deus, mano. É muita tangerina. Eu tô confuso com uma coisa. O vídeo que eu vi, a pessoa, ela deixou o caroço da tangerina. É tangerina sem caroço? Acredito que não. Tem isso? Existe? Sabia não, hein? Beleza, temos aqui 1kg de tangerina de cascada. Eu imagino que seria isso daqui. Próximo passo. Dois ovinhos, tá? Ah, droga. Quer uma casquinha? Não tem problema, não tem problema. O importante é que tua mão tá sempre limpa. Bater bem. É confuso, eu sei, mas calma, vai dar certo. Eu vou colocar uma concha de saquê, tá? Lembrando, gente, menor de idade, não coloca saquê. Coloca outra coisa qualquer que não tenha álcool. Próximo passo. Pegar tudo isso e colocar no liquidificador. Ah, Bruno, por que você não colocou direto no liquidificador? Porque fica mais bonito desse jeito, gente. Vocês têm que entender que a gente aqui também trabalha com a beleza. Eu não quero encostar a minha mão. Eu toquei ovo e saquei aqui. O que acontece? Vai ficar cheio aqui. Você também pode fazer o quê? Separar os gominhos antes, tá? Eu não separei, fui meio burro. Então você vai batendo, que vai fazer um suco e vai abrir espaço no liquidificador. Cara, ele já ficou quase no limite do nosso liquidificador, mas ainda tem um caldinho aqui, ó, que é de ovo com saquê que sobrou. Ele tem que entrar. E aí, vamos bater mais. Galera, é o seguinte. Essa receita aqui é algo experimental. Como eu disse, a gente não esconde ninguém, a gente não inventou. A gente tá se baseando em um canal de culinária chinês que fez essa receita aqui. A questão é, o canal de culinária não tinha legendas em português. Então a gente usou a tradução automática do YouTube, que nem traduziu diretamente de uma legenda. Enfim, as coisas ficaram um pouco confusas. Então, o que que acontece? Você não precisa de tanta tangerina assim. É bem menos tangerina. A gente vai usar apenas 350 ml daquela mistura de ovo com saquê e com tangerina, tá? Então, a gente tem aqui, ó, se você repara bem, deve ter ainda uns 500 ml aqui que sobrou da nossa mistura. E 350 ml aqui. Isso aqui vai ser jogado fora? Não. Por quê? Porque eu vou fazer uma porção maior. Mas não agora. Eu vou deixar isso reservado. Depois eu faço a porção maior pra gente comer aqui entre aqui. Hoje eu vou fazer exatamente como estava especificando na lista de ingredientes. Então, vou colocar aqui 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Dois ovos, uma colher de sopa rasa de fermento e uma colher de sopa de açúcar, tá bom? É o que temos agora aqui nesse momento. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar 20 ml de óleo, tá? E os 350 ml da nossa mistura, que é o suco de tangerina batido. Olha só. Bem bonitinho. E agora, meus queridos, o que que a gente vai fazer? A gente vai misturar bem isso daqui, tá? Vocês vão ver que essa massa vai ficar bem redondinha. Se vocês verem que tá muito mole, ainda não é hora de você julgar isso. Mistura bastante antes de você poder julgar isso. Mas se você ver que tá muito mole, você pode adicionar mais farinha de trigo. Pra quê? Pra ela poder ficar um pouco mais sequinha. Galera, olha como é que ficou. Olha como que ficou isso daqui. Tá muito bonitinha a nossa massa. Essa é a textura que tem que ficar, ó. Você bota o dedo, olha aqui. Dá pra ver? Agora, foi só aquilo que a gente fez? A gente só colocou aquela farinha, aquele... Não. A gente teve que colocar mais farinha e a gente teve que colocar mais um pouquinho de óleo. A gente colocou mais aproximadamente uma colher de sopa e meia de óleo. E foi adicionando farinha até pegar esse ponto. O ponto tá perfeito, tá liso, tá bonito. Entendeu? Ah, Bruno, mas ficou tudo tão limpinho assim. Óbvio que não. Isso aqui é cinematografia. Essa palavra é certa? Tá certo mesmo? Cinematografia, pois é. A gente lavou, a gente... Tudo, porque tinha ficado uma lambança isso daqui. Mas o importante é você focar na massa, tá? Esse é o ponto da massa. Ficou muito tempo amassando. Agora, eu vou cobrir essa massa com papel filme. E ela vai ficar coberta de 20 a 30 minutos. Beleza, galera? Agora esse daqui vai descansar em um lugar não gelado, tá? Então não pode ser na geladeira. Coloca dentro do forno apagado, por exemplo. Durante 30 a 20 minutos. Do forno desligado, apagado. Pelo amor de Deus, não liga o forno, tá? A gente vai deixar em cima aqui, ó. 20 a 30 minutos, vocês vão ver como é que essa massa vai crescer. Enquanto isso, a gente vai pro recheio. Isso, a gente vai precisar o quê? De quatro ovos. Mexe. 50 gramas de açúcar, tá bom? Vou colocar aqui. Vai dando uma mexidinha. Ovo com açúcar fica uma delícia. 50 gramas de leite em pó. Mexe bem. É muito importante que você mexa bem. Colocar aproximadamente mais 30 ml de óleo, tá? O óleo de milho é mais saudável, Marquinhos? É. Grosso. Tu viu? E aí o que você vai fazer? Você vai mexer pros dois lados. Nunca mexa pra um lado só. Porque a gente quer que a massa fique bem molinha. Tá aqui 80 ml de leite, tá? 100 gramas de farinha de bolo agora pra poder completar. O que vai se tornar o nosso recheio. Lembrando, essa farinha de bolo não tem sabor. Você não compra aquela massa pronta. Porque senão, não vai fazer sentido, meus queridos. Gente, seguinte. Vamos agora para o fogão, tá bom? Coloca a frigideira. Sem absolutamente nada, tá bom? Em fogo baixo. Lembrando, tem que ser numa panela antiaderente. Porque, se não, tua massa vai ficar toda grudada. A gente vai despejar todo esse conteúdo que a gente bateu aqui, ó. E aí, meus amigos? Agora é uma questão de pura paciência. Por quê? Porque a gente vai mexer essa massa até ela ficar em uma textura de um ovo mexido. É exatamente isso. Vocês vão ver. Ela começa assim, depois ela vai ficar meio pegajoso. Até que ela vai virar uma espécie de ovo mexido. Gente, seguinte. Eu quis dar um gostinho especial. E como vocês puderam ver, eu botei umas raspinhas de tangerina, tá? Peguei uma tangerina. Raspei com bem fininhas. E fica assim, ó. Como eu falei para vocês, é tipo um ovo mexido. Não gruda na panela, tá? Fica bem soltinho mesmo, tá bom? Deixa eu ver o sabor. Nossa, fica bem molhadinho. É como se fosse uma massinha... Eu não sei dizer. É muito gostoso. Mas as raspas de tangerina deram um diferencial. Que não tinha na receita original, por sinal. Já vimos que tem algumas coisas erradas nessa receita, né? A gente está consertando aqui. Galera, esse daqui é o recheio. Aquele recheio que eu fiz, que ficou tipo um ovo mexido. Depois que ele esfriou, tudo que eu fiz foi fazer bolinhas, tá? Bolinha aproximadamente desse tamanho. Eu não tenho como explicar direito para vocês qual é o tamanho, mas dá para ver, né? Bota assim, dois dedos. Depende da pessoa que está fazendo também, né? Dois dedos meus é quase um braço. Tá tudo bem. Vamos lá. Vamos deixar isso aqui de lado. E vamos pegar a nossa massa. Que o que acontece? Eu não quis esperar o suficiente. Então ela não cresceu o suficiente, tá? Ela teria que crescer mais. Não cresceu o suficiente, infelizmente. Mas tá bom. Tá bom. O que importa é que vai ficar gostoso. Eu espero. Depois que você tirar a massa, não importa o quanto ela tenha crescido, o que você vai fazer? Você vai amassar ela bastante. Lembrando, essa mesa aqui, esse balcão, está super higienizado. Ele foi lavado, ele foi desinfetado. Então, por isso que a gente está usando ele, tá? Antes que vocês comecem a falar. Ah, conheço vocês, só que eu quero deixar tudo do mesmo tamanho. Aproximadamente do mesmo tamanho. Ó, tipo um pãozinho. Tá vendo? Colocar aqui em cima. Por quê? Porque eu vou cortar ele em tamanhos iguais, tá? Temos aqui sete bolinhos aproximadamente. Esse aqui ficou pequeno, hein, gente? Mas tudo bem. Vamos lá. O que eu vou fazer? A gente vai pegar, fazer uma bolinha, tá? Com esses pedacinhos. Uma bolinha mesmo. Pronto. Beleza. E aí a gente vai abrir com o rolo. Tipo uma panqueca, tá vendo? Quanto mais arredondado você fizer, melhor vai ser. Muito importante que você mantenha a espessura igual, tá? Tá ficando mais pra quadrado, né? Mas tudo bem. Agora a gente vai pegar uma bolinha dessas daqui do recheio e colocar no meio. Depois você vai vir aqui, ó, pela lateral. Vai fechar. Vai fechar, tá? Nada de não grudar, você pode passar um pouquinho de óleo na bancada pra ajudar a não grudar. Mas, ó, só ter cuidado. E aí faz a bolinha de novo. A gente fechou bem. Pode dar umas pancadinhas assim, ó. Ó. Olha como é que ficou o nosso bolinho. Perfeito, ó. Parece um pão de queijo. Agora você dá uma leve achatada nele. Cuidado pra poder não grudar. É isso que você quer. É esse formato que você quer. Tá vendo? Esse formato. Galera, pronto. Esse daqui especificamente, ele ficou bem fininho. E a gente está desconfiado de que essa é a textura que precisava. Foi a pontinha da massa que sobrou. E ficou muito, muito fininho. E sinceramente eu tô achando que isso vai ficar bom. Agora é o seguinte. Vocês sabem como é que é oriental, né? Oriental adora grão. Então, na receita que a gente viu, você tem que passar um pincelzinho com água. É água. Isso aqui é só água, tá? E botar gergelim. Eu acho, eu, Bruno, acho que eu não vou gostar muito do gergelim. Então, eu só vou fazer dois com gergelim. Vou fazer o resto sem, tá? Do jeito que tá aqui mesmo. Agora é o seguinte, tá? A frigideira, frigideira antiaderente, sem nada dentro, a gente vai pegar e colocar na frigideira. Desse jeito mesmo. Fogo, fogo médio, não coloca óleo, não coloca manteiga, não coloca nada. Só bota dentro da frigideira. Ah, Bruno, mas se eu não botar óleo, vai grudar. Gente, a gente já botou óleo na massa. Entendeu? Tampa, isso é muito importante, porque aqui a gente tá fazendo, a gente tá meio que assando ele. E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu acho que vai ficar muito gostoso, mas, de longe, essa é uma das receitas mais detalhadas que a gente já fez aqui no canal. Eu esperava que fosse algo muito fácil, muito simples de fazer. Ela tem os passinhos que se você não se atentar, fica meio complicado. Vamos lá, tem duas frigideiras aqui fazendo. Ela fica meio que suando a massa, tá vendo? Isso aqui é o óleo que tá saindo dela. É normal. Vamos deixar assim durante cinco minutos, aproximadamente, em fogo médio. Depois a gente vai virar ele. Meus queridos, olha só o que que acontece, tá? A gente descobriu, esse tipo de coisa a gente só descobre na prática, né? O gergelim, que eu acreditava que era por ser uma coisa asiática, a galera tem mania de colocar grãos lá, na verdade, tem uma utilidade, que é evitar que o bolinho queime. Você vê, ele fica, a textura dele é tostadinha desse jeito sim, tá? Mas o gergelim, o objetivo dele é justamente esse. A gente não quer que ele fique queimado desse jeito aqui, entendeu? Mas se não tiver o gergelim, não adianta, ele vai ficar pretinho. Então, o que que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando agora deixar meio que de lado pra poder igualar, entendeu? Outra coisa que eu também cheguei a uma conclusão é que eu acredito que isso daqui ficaria melhor no forno. Mas assim, o cheiro é surrealmente gostoso. Vocês não têm noção. Eu mudei o fogo pra fogo baixo, isso também é importante dizer pra vocês. Por quê? Não tá assando, a massa não tá assando por dentro. Eu preciso dar um jeito de assar essa massa por dentro. Por quê? Porque tá bem espesso, ó. Olha só. Medo, cara, disso estragar o nosso bolinho. Esse daqui parece estar bem melhor, esse lado aqui. Tamo aprendendo junto, né? Tem um aqui que ficou muito bonito. Talvez porque eu coloquei na frigideira depois e é aquilo que eu falei com vocês, o fogo tem que ser baixo, não adianta. Não é fogo alto. Mas olha aqui a textura. Deixa eu mudar aqui os lados da frigideira. Aqui dá pra ver, ó. Olha como é que fica. Olha isso. É tipo um pãozinho, tá vendo só? Como é que ficou? Tipo um hambúrguer de forno, se você reparar bem. Vamos deixar aqui agora descansando durante dez minutinhos e a gente já volta com o resultado final. Por que a gente vai deixar descansando? Porque a panela ainda tá quente, o fogo já tá apagado, a panela tá quente, tá tampada, então você vai meio que assar ele por dentro, entendeu? Amigos, está pronto. Está pronto. Tá bem quente. Olha só. Olha isso daqui. Temos aqui os outros que ficaram mais tostadinhos, tá? Bem mais tostadinhos. Mas não tem problema, eu acho que vai ter... Eu acho que ficou gostoso mesmo assim. Então vamos lá, vou abrir esse daqui, hein? Tô abrindo, hein? Ó, olha a textura da massa, é tipo um pão mesmo. Olha isso. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo identificar, mas tem duas texturas diferentes aqui, tá? Tem uma por fora, que é uma massa mais pãozinho, e uma por dentro que é bem molhadinha, que é aquele recheio que a gente fez. tanto que tem uma raspa de tangerina aqui. Vamos provar. Olha, eu quero tirar uma dúvida antes de eu dar meu veredito pra vocês. Esse aqui é um pequenininho, que a gente fez bem fininho. Dá pra ver, ó. Esse é o correto. A massa de fora, ela parece muito com o pão. O recheio é muito gostoso. Qual que é a diferença de um bolinho Ana Maria, por exemplo? A massa de fora não é doce. Ela não é nem salgada e nem doce. A massa de dentro é doce. Mas equilibra. Fica um equilíbrio muito bom. Aqui é ruim? Não, não é ruim. Mas você sente mais o gosto do pão do que do recheio. É gostoso. Mesmo assim, é gostoso. Vou falar pra vocês, hein. Ficou fenomenal. Pra vocês saberem o ponto exato da massa, é o seguinte. Proporções iguais. Olha essa bolinha que eu fiz. Esse é o recheio. A tua massa externa tem que ficar desse tamanho. O mesmo tamanho. Você vai esticar a ponto de ficar bem fininho, cobrir e fazer uma bolinha e você vai ter o resultado perfeito. Eu apanhei pra fazer essa receita pra que você pudesse fazer. Então faça, porque ficou muito gostoso. Foi difícil pra mim, mas pra você não vai ser, porque a gente já te adiantou todos os possíveis problemas, todas as causas que poderiam acontecer e o resultado é fenomenal. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, assiste esse vídeo daqui. O resto, vocês fiquem à vontade. Tchau!